O Grito Rock é um evento integrado, acontece no Brasil inteiro e o objetivo é fazer circular bandas autorais independentes que não estão ligadas a grandes gravadoras, mas tem um projeto autoral, estão gravando o disco e produzindo, circular pelo Brasil através do festival que acontece só no Brasil em 200 cidades e mais 15 países. Aqui em Feira de Santana é a segunda edição, a gente tem o grupo chamado Feira Coletiva Cultural que faz parte desse circuito, que é o Circuito Nacional Fora do Eixo. Mesmo sem qualquer tipo de apoio público, o evento contou com a participação de nove bandas, além de outras atrações. Feira de Santana, infelizmente a gente sempre busca um apoio, mas nunca é atendido, de dez ofícios que a gente leva, dez são negados e isso tem sido um problema para que a gente dê passos mais largos, porque essa parceria seria fundamental para que a coisa se desenvolvesse de forma mais adequada e de forma mais rápida também dentro da cidade, mas a gente fica limitado a recursos e a força de vontade de quem quer colaborar e contribuir para que o evento aconteça. O grupo Ferenci, o insuportável Ebert e sua inigualável banda abriu o festival com muita energia e empolgação. Clássicos do rock'n'roll e músicas autorais foram apresentadas ao público. A banda começou há um ano atrás, as influências da gente vêm de rock'n'roll básico e música folk americana, tipo Bob Dylan, Neil Young. E a gente faz o trabalho autoral, mesclando música, um pouco de música brasileira e o rock'n'roll básico mesmo. E um pouco dessa influência folk, mas numa linguagem brasileira. Deu para notar, por exemplo, no show de vocês que incorporaram desde Lou Reed com Sweet Jane, que o Velvet Underground gravou, Rolling Stones, Bob Dylan e, é claro, algumas composições próprias. A influência de Lou Reed e esses caras é porque eu sou muito fã e eu acho que eu gosto de rock'n'roll com um pouco de poesia e Lou Reed e Bob Dylan trazem um pouco disso. E eu quero fazer um pouco disso em português também e é por isso que eu trago isso nas músicas próprias, tento trazer um pouco. Além das atrações musicais, também foi montada uma exposição de fotos de outros eventos, promovidos pelo Feira Coletivo e um stand da Associação Protetora de Animais de Feira de Santana, a APA. O nosso objetivo principal é conscientizar a população sobre a posse responsável. Que a gente quer que cada vez mais pessoas entendam a compreensão e a importância da castração dos animais, de não abandonar os animais nas ruas, até porque não há nenhuma associação que vá poder cumprir com o objetivo de botar todos os animais na rua dentro de uma ONG, não existe. Como acontece sempre nas atividades do Circuito Fora do Eixo, a Articulação Nacional, que envolve artistas e produtores culturais independentes, é montada uma banca, onde são vendidos diversos produtos, que raramente são encontrados no mercado. Na última banquinha teve um depoimento de uma menina que ela comprou o HQ e falou, poxa, isso aqui eu só acho, é difícil achar, eu já fui em banca de revista e não achei. Então só vai achar na banquinha mesmo, porque fora isso, ela teria que entrar em contato com o fornecedor em São Paulo, ia ficar caro por causa do frete e pela banquinha não. A gente tem o contato com o fornecedor que passa para a gente de uma maneira fácil da gente adquirir e poder distribuir também por um preço acessível para qualquer pessoa. Então o objetivo da gente não é lucrar, é distribuir. Entre outras apresentações, o Grito Roquefeira também contou com a presença da banda Maldita, do Rio de Janeiro. Maldita é uma banda que já rodou muito assim pelo Brasil, a gente já viajou muito. É um prazer estar aqui fazendo a Rota do Dendê, que a gente já fez uma rota parecida há um ano atrás. A gente pegou uma van e foi rodando o Nordeste, fazendo shows em João Pessoa, Aracaju, Campina Grande. Fortaleza, Natal. Fortaleza, Natal. E agora a gente está na Feira de Santana pela primeira vez. Super, uma enorme expectativa. A gente está vendo que aqui tem um público do rock, tem uma galera que curte, assim, que valoriza o cenário independente das bandas. Pela primeira vez em Feira, a recém-formada banda Calanga Azul apresentou um som classificado como Tropical Rock, destacando composições conhecidas do público e algumas próprias. A nossa linha, na verdade a gente não tem uma linha, é um rock nacional, um rock bem misto, como deu pra perceber. E a gente tem influência, tanto tem gente aqui que tem influência de Nirvana, de Los Hermanos, de várias bandas espalhadas pelo Brasil, entendeu? Então a gente é mais uma mistura de tudo, Luiz Gonzaga, várias coisas bem diferentes. A gente tem um momento em que se lembra, não tem um tempo em que se lembra. O que é o Céu, o Santo Pessoa, o Chaco, o meu povo e o meu lado. Mas de repente o Santo Pessoa toca a posição da fé. E Deus fala, a doida vai rolar o jogo! E eu acho que já há o pé E eu não vou de ficar descreto Eu não vou de ficar descrito E eu não vou de estar descreto Ou de ter um together Não vou poder Se você tem outro ensino Eu tomei Tente marido E agora eu vou ver, já vou te dar o meu nada Eu vou te dar o meu nada, já vou te dar o meu nada